Eu tenho inúmeras razões para vir a esta tribuna e falar de assuntos pernitentes à nossa viagem que nós fizemos. Eu quero que vocês acompanhem e vejam as fotos que eu estarei publicando, mostrando a realidade de cada fato de cada escola em que nós passamos. E vocês poderão ver e tirar das suas próprias conclusões, mediante fatos e contra-fatos como existem argumentos. Fatos esses narrados e vistos pelos nossos próprios olhos. Eu voltei com o coração partido por saber que hoje a educação está em um declínio jamais visto em feijão. Eu me senti com vergonha de olhar para as escolas e ver a maioria delas sem condição nenhuma de receber um cidadão para estudar, para receber aulas e ali é muito vergonhoso eu olhar e ver hoje uma professora que exerce, que hoje é atual secretária de educação, formada, graduada, tem a sua vida resolvida porque a educação lhe proporcionou isso. E me bate o coração em um olhar que ela teve toda essa formação, não tem um olhar diferenciado para as pessoas que moram na zona rural. Mesmo tendo a sua vida estabilizada pela educação, ela não está vendo com bons olhos a educação como deveria. Lamento em dizer que os olhares estão voltados para outros. É humilhante, deprimente, vergonhoso a forma em que ela é inconduzível a educação na zona rural, sem vírgula. E isso eu muito me entristeço. Quando eu olho para todo lado, vejo um gestor que colocou ela dizendo que tinha competência para resolver tais fotos, me envergonho, porque também ele tem, segundo ele, a sua formação. Se ele está onde está, segundo ele também porque estudou. E isso é eloquente nas suas vozes em que eles têm falado. Mas eu quero minhater aqui especificamente sobre essa administração que vem fazendo de forma vergonhosa. Cara, não veio dizer para mim que não tinha dinheiro, que não tiveram tempo, que não teve recurso. A única coisa que eu vejo que não teve foi a boa vontade de querer resolver as situações. escolas podres, fossas abertas ao lado das escolas. Tinha um em que nós participamos, quase que ninguém aguentava estar na sessão, como não cheio ali das férias. Então, e aí o professor disse, olha, eu não consigo dormir direito, porque o vento é muito forte aqui dentro. As outras, inclusive o Laca Moleza, uma das piores que está, é vergonhoso. Não tem condição nenhuma de receber os alunos ali. E eu disse para os pais, não permitem que os filhos de vocês entrem nessa escola aonde não tem água, não tem uma sala que preste, não tem nada que se aproveite. O alunio está alucado em vários lugares. Cara, é difícil demais. E por isso, fica aqui a minha indignação contra essa administração irresponsável que tem tratado as pessoas de forma humilhante, repuquinante, até muita das vezes, para aqueles que querem, a única coisa que eles querem é a dignidade. A única coisa que eles querem é que seus direitos, vereador Mauro, sejam convidos, sejam assistidos. E nem isso está mais acontecendo. E os nobres colegas que estavam conosco, eles hão de convir comigo porque eles estavam presentes. Então, eles precisam resolver essas situações de imediato. Eles precisam reparar estes danos que ali estão causando. E aí, eu digo, mas não tem recurso. Não tem recurso. Olha só, meus amigos. Olha só, do ano de janeiro de 2021, eu vou falar aqui com números específicos, que é para as pessoas que estão nos ouvindo lá no alto, quem está aqui no município, para saber, professora, olha que tem dinheiro e muito dinheiro. O que falta é gestão. Mas aí, gente, é para ser feliz. Gente, é para ser feliz. Olha só, no mês de janeiro de 2021, na plena pandemia, vem R$ 1.991.458,00. É mês de fevereiro e março, R$ 4.236.381,71. Atentem bem, é porque não tem dinheiro. Vai mais, mês de abril e maio, R$ 3.989.000,00. R$ 958,33,00. É porque não tem dinheiro. Isso é falta de gestão. Aí vai mais, mês de junho e julho, R$ 3.643.079,00. R$ 79,48,00. Isso é porque não tem dinheiro na educação, para fazer os reparos, para fazer as manutenções das escolas, para comprar os equipamentos. Isso é porque não tem dinheiro. Aí vai mais, para que vocês entendam. Mês de agosto e setembro, R$ 3.888.016,57. Mais, professor, até mais. Mês de outubro e novembro, R$ 4.4.268.514,05. Agora, mês de dezembro de 2021, R$ 2.471.945,00. Olha só, para onde foi esse dinheiro? Com o que foi gático? De que forma estamos usando? Quais são os equipamentos que tem? Cara, muitos quadros estão no chão, as cadeiras sem condições, não tem nada. As caras, como a professora Vanda falou, as caras na miqueira. E outras, eles estão sentando, há três anos, sem ter uma lavagem. Isso é vergonhoso. E aí, segundo eles, a professora e secretária, mandam as pessoas de lá, os coordenadores, eles vão, a escola está fechada, eles não vão nem atrás da chave, tiram uma foto, está tudo, viu, maravilha. Meu Deus do céu, isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito com as pessoas. Isso é falta, né, isso falta, eu me sentiria com vergonha no lugar dela. Se eu fosse o prefeito, nem eu colocaria minha cara dentro do saco, com tanta vergonha. Porque isso chega a ser imoral, brincar com a vida dos cidadãos de bem. O cara, às vezes, eu dizendo que, às vezes, eu ver as situações, que eu fazia as coisas acontecerem, e nada está acontecendo. A gente vai nos travichos todos quebrados. E aí, ainda tem a questão do PDD água, que é uma verba que veio, que eles usaram. Inclusive, eu peço, que seja encaminhado um ofício pedindo a solicitação, mais uma vez, de todas as escolas que foram contempladas com o PDD água. e quem foi as pessoas que realizaram o serviço. Porque alguns deles, inclusive, o time lá para furacostos, até 10 anos, e, pelas que eu passei, nenhuma tem. Inclusive, uma, a água vem a 900 metros. A água vem a 900 metros para lá. Então, eu quero saber, eu quero que sejam encaminhados o seu ofício para que eles me respondam no tempo hábil o que eu quero saber. Quantas escolas foram contempladas e quais foram as pessoas que prestaram o devido serviço porque eu quero apresentar o relatório, junto com as fotos que eu tenho, ao Ministério Público. No entanto, aqui vocês poderão ver que a única coisa que falta nessa gestão da educação é a boa vontade de querer fazer com que as coisas se realizem. Mas não parem por aí. Não parem por aí. Ainda tem mais. Aqui, nós já temos em 2021, janeiro e fevereiro, porque os repasses caem dia 10, dia 20 e dia 30. E olha só, já caiu, professor da varda, esse ano, agora nesse mês, 5 milhões, 888 mil, 557 e 60 centavos. Para onde que está aí? Por que que não faz as reformas? Aí, não, nós vamos esperar matar o dia? Tiveram 3 anos, 2 de pandemia, as escolas eram para estar tudo ok, para esperar os alunos, para iniciar as aulas, todo mundo bonitinho. O negócio é tão desorganizado, é tão desorganizado, quem planeja de aula? Sabe? Parece a casa de mães manda, todo mundo manda. Aí, lá em cima, o professor disse, olha, mandaram alguém para cá, mas não tem aula, porque não comunicaram com o barqueiro, e o barqueiro está contratado. Só que, eles disseram que quando começaram a comunicar com o barqueiro, o barqueiro não foi descausado, o barqueiro não sabia se ia ter aula. E em todas as escolas que nós passamos tem telefone. Cara, é isso, é brincar com a inteligência humana.